Só bora galera, vamos pra festa aqui, todo mundo tá arrumado, cheiroso O Lupe não larga do celular pra falar com a namorada dele Olha isso galera Olha isso mano Olha isso galera Vamos espionar ele falando com a namorada Vamos espiar ele Ô mano, manda ela dar oi pro meu canal E aí galera, isso lá Não, manda ela dar oi pro meu canal Mano, mano, na moral Nossa, é DR galera Olha quem que tá lá na frente Olha quem que tá lá no fundo Vocês conhecem aquele cara de bolezinho pro baixo lá mano Esse brother aqui, vocês conhecem cara né mano Eu nunca nem vi Vocês conhecem esse brother aqui mano Eu nunca nem vi, nunca nem vi Olha isso galera Olha isso galera Oi, pra mim Eu não sabia que você vinha cara Próxima vez eu trago Nossa velho, manda um tênis pra mim Meu Deus Ele é o majabu Ele é o majabu Ele é o majabu Eu achei que era Caralho Nossa, agora Uma gargantilha Será que cabe? Mano, olha isso Uma gargantilha Uma criança né mano Uma gargantilha Deixa eu pegar meu relógio Tem que pegar meu relógio agora mano Olha isso, tá todo mundo parado Não, na moral Olha isso mano Tô usando a esquerda É esquerda? Olha esse cara Olha esse cara Que isso velho Olha isso galera Olha o porquê Olha isso mano Que que é esse cara Que é tudo bem Meu Deus do céu Olha aí Nossa Olha o que nós vamos comer mano Vai achar as carinhas Vai achar as carinhas Pô, a chave A chave do coelho fica com a rendimento A chave do hotel Sei que não Véi Pô Joscarinha 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 é bom Então bora Galera, tô tentando dormir mano Esse animal aqui Não deixa eu dormir Tenho mano Tenho que pegar avô Tenho que acordar cedo pra ir pra Curitiba Esse brother aqui Do deixa eu dormir Ele é o namorado dele Os dois Eu tô querendo dormir Não ele tá falando cada coisa Tô ficando constrangido Já mano Preciso ter noção gente Dê outros youtubers que eu não vou comentar aqui mano É Você ainda tá falando de youtuber aí? Eu tô falando? O que eu tô falando? Você é uma santo, velho. É, ele falou que... Sabe, é que eu vou cortar isso, né? Que quem edita só é? É, velho. Eu ligou a luz da minha cara, velho. Liguei, velho. É só pra gravar essa parte mesmo. Então, galera, mano, vocês podem ver que tá eu e o Lupe. Cara, todo mundo com uma cara de sono, de derrota, tá ligado? Mas é que, mano, acaba aqui. Eu vou pra minha casa agora, pra Curitiba. O Lupe, sei lá, quando é que ele vai, mano? Ele vai pro quarto da última vez. Ele vai pro quarto, pô, aqui o Pok tá acordado, né? É. Ele vai ficar lá, mano. Aqui terminou, foi da hora, né? Pop pra caramba, a gente se encontrar, tudo. E quem sabe aí a gente não se encontre futuramente com novos projetos aí que tem, né? Então, tipo, a gente pode se encontrar. É nóis, galera. Vamos ver aí se vai ter mais uma coisa nesse vlog, quem sabe, dentro do avião, eu dormindo. Possivelmente eu vou gravar a parte do dormindo. E é nóis, mano. Foi da hora pra caramba essa viagem. E acompanha aí o vlog que eu fiz com o Lupe, que tá muito polêmico, mano. É nóis. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.